Olá, Cavaleiros e Amazonas! Bem-vindos ao canal Sempre Que Saber! Eu sou o Ezio e no vídeo de hoje trago para vocês várias novidades, curiosidades e notícias sobre o universo de Cavaleiros do Zodíaco. Então, galera, já clica aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo! Sempre Que Saber! E começando com a notícia que dá a título a esse vídeo, sim, galera, Next Dimension vai acabar, mas não é um final para sempre, gente! Mas sim, nesta semana teremos o capítulo 102 do mangá, que ao que parece será o último capítulo desta temporada de 2021. Ao final da revista japonesa Weekly Shonen Champion, que saiu esta semana, que publicou o capítulo 102 do mangá Next Dimension, o mestre Masami Kurumada confirmou que esse foi o término desta atual temporada do mangá, mas que uma nova temporada de ND virá com a nova leva de mangás Final Edition, que foi confirmada para 2022 lá no Japão. Além disso, ele comentou que retornará com os Cavaleiros do Zodíaco em dezembro de 2021, na revista Champion Red, sendo provavelmente com a publicação de uma nova minissérie em mangá, assim como aconteceu com o episódio 0, Destiny e etc, contando um pouco mais do passado dos Cavaleiros de Ouro clássicos. Sendo assim, a gente tem esperança que em breve virá a continuação com o capítulo 103 para frente. Eu já falei isso aqui no canal, mas vale lembrar que a última temporada de ND foi lançada em 2018, sendo assim a gente ficou praticamente 3 anos sem nenhum capítulo novo, até iniciar essa nova temporada de 2021. E essa nova leva foi adiada umas duas vezes, se eu não me engano, uma vez em 2019 e também em 2020. Então pode acontecer imprevistos na próxima temporada, galera, e no pior dos casos, a gente pode ficar até 2024 sem ter o capítulo 103. Mas com sorte, eles cumprem o prazo e em 2022 podemos ter essa continuação, só nos resta torcer para que isso aconteça. Mas continuando, vamos falar dos spoilers que já foram divulgados do capítulo 102. Alguns fãs já tiveram acesso à revista japonesa Weekly Shonen Champion, e portanto os primeiros spoilers do capítulo 102 de Next Dimension já estão pela internet, e eles são os seguintes. Odisseus estranha quando o tema diz que Sasha é sua amiga de infância e entrou em coma quando a Atena do Futuro chegou. O espectro Julieta de Papião surge no castelo de Hades, reportando os acontecimentos do santuário à Pandora. Alone finalmente desperta como Hades, e ela também ordena que Julieta mate Sasha. Odisseus revela que Sasha é a Atena daquela época, e finalmente o exército de Hades avança. Estão ansiosos para esse capítulo? Galera, comentem aí para eu saber, e ainda nessa semana vou postar o vídeo contando todos os detalhes do capítulo 101 e o capítulo 102 também. Então fique de olho aqui no canal para não perder nenhuma novidade. E agora bora para a próxima notícia. Mais uma estatueta da nova linha Santicosmo Memoir foi anunciada. Desta vez trata-se do Mude Ares com sua roupa casual. A figura terá 18 centímetros de altura, e a data de lançamento ainda não foi divulgada. E a editora JBC divulgou a capa do 14º volume do mangá brasileiro de Sentia Show. O preço sofrerá um acréscimo mais uma vez, e agora custará R$29,90. A data de lançamento ainda não foi divulgada, e esse acréscimo está mais caro do que os valores iniciais de The Lost Canvas especial, né galera? Mas lembrando, Sentia Show já está na reta final, e se não me engano, esse 14º volume será o penúltimo, finalizando assim no volume 15. Então acabou sendo uma série curta, e compensa para quem quiser colecionar. Lembrando que os links com descontos, das 13 primeiras edições, vai estar no primeiro comentário desse vídeo. E também por lá vocês podem adquirir a edição especial de The Lost Canvas, que possui capa cromada e impressão melhorada. Além da saga clássica, em formato Kanzenban, que possui capa dura e algumas páginas coloridas. Não perde tempo, e garanta já sua coleção. O link vai estar no primeiro comentário desse vídeo. Mas continuando, a sinopse do volume 14 de Sentia Show é a seguinte. Mia Sentia de Golfinho, apressa-se em direção ao templo de Eris, para resgatar a deusa Atena. Mas quem ela encontra em seu caminho é Edward, o rapaz por quem ela era apaixonada enquanto criança. Em meio a um flashback, que mostra como ela conheceu Saori, ela dispara seus punhos cheios de determinação. Enquanto isso, Saga finalmente desperta de seu sono, e renasce como o mais poderoso deus da guerra. Um mito galáctico cheio de emoção, em que essas garotas lutam contra o destino. Mas agora, bora para a próxima notícia. A empresa europeia Atsumi desenvolveu um diorama do Saga de Gêmeos, totalmente malegno, com aquele olhão embrasado e os cabelos brancos. O produto, que terá escala 1 por 6, será lançado apenas em 2022, sendo produzido em quantidade ilimitada. O preço é de 369 euros, que seria aproximadamente R$ 2.263, porém, infelizmente, todas as unidades já foram esgotadas. E dá para perceber o porquê disso, né galera? O nível de detalhes dessa peça está insano demais. E não bastasse esse Saga top demais, Atsumi também desenvolveu um diorama do Guerreiro Deus, Zigfried de Dube. O produto tem as mesmas especificações do Saga, sendo escala 1 por 6, será lançado em 2022, e está sendo produzido em quantidade ilimitada. O preço é de 379 euros, o que daria cerca de R$ 2.323, porém, todas as unidades já estão esgotadas. Eu só não entendi por que o Sigfried está mais caro do que o Saga, né? Sendo que, na minha opinião, a estatueta do Geminiano é bem superior, mas pode ser que a do Guerreiro Deus seja feita em uma escala menor, e por isso o preço dá uma aumentada, né galera? Mas fala aí, qual desses dois você queria ter para colocar na estante? Bom pessoal, essas foram as notícias de hoje, espero que vocês tenham gostado, no mais obrigado por assistirem o vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto, e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?